Quando você decide bem, você começa bem o dia. Quando você está em sintonia, você aumenta o ritmo de sua vida. Quando aparecem os desafios, novas ideias se apresentam. Quando você está bem focado, coisas incríveis acontecem. Quando você trabalha em sua melhor versão, novos hábitos nascem. Quando você reserva um tempo para si mesmo, você cresce. E quando você cria novas rotinas, os sonhos se realizam. Porque um bom hábito nutre muitos outros. Escolha viver em equilíbrio e transforme a sua vida através de hábitos saudáveis. Com o programa de 30 dias Nutri Hábitos, descubra a melhor versão de si mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para o programa de 30 minutos.